DJ e o Wizard, o bruxo das Américas Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta NPSS lançou mais um, caralho, filha da p... Vem com DJ e NPSS que ele é mó piranha Vem com DJ e o Wizard que ele é mó piranha Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Sem nem ter preocupação Depois do bailão você vai ir pra minha teta Soca 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 na buceta Ele te bota soca 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 Sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 so Sem nem ter preocupação Vem com DJ e o Wizard que o bruxo das Américas Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta NPSS lançou mais um, caralho, filha da p... Ele te bota soca 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 so soca soca so ca... Sem nem ter preocupação A CIDADE NO BRASIL